Olá, galera! Tá começando mais um TBT BBB pra você! Fala, galera! Quem aí tá ansioso pro nosso papo com a Eliminada da Semana? Quem? Quem? Eu, eu, eu tô, mas ó, primeiro eu quero saber, Bruno, se tá tudo bem contigo, porque assim, eu vi que você levou um tombo ali no corredor. Tombo? Eu? Não, não, você entendeu errado, Vivian. Eu que pedi pra produção botar uma casca de banana ali pra escorregar. Eu tombei, mas tombei porque eu quis, entendeu? Ah, entendi. Todo trabalhado no shade, né, gente? Mas já que é pra tombar, agora vamos chamar ela, né? A Eliminada dessa Semana do BBB 21. Jaque! Não, Carol Cuncá! Seja bem-vinda, Carol! Beijo, beijo! Jaque é pra tombar ainda a House. Tombou geral, tombou todo mundo. Agora é um apelido pra vida, né, Carol? Pra vida, é o Jaque. Jaque tamo aqui, né? Quase mudando o nome artístico, de repente. Sim, pode ter o Jaque tamo aqui e vamos passar vergonha. Não, Carol, olha, eu quero saber se você tá pronta pra rever um pouquinho da sua trajetória no BBB 21, tá? Tô pronta, né? Vamos nessa. Mas, ó, o que acontece no jogo, fica lá no jogo, tá? Aqui fora é vida real e segue o baile. Então bora pro nosso primeiro quadro de ex pra ex. Pode entrar, vem? Uma salva de palmas pra ex! Tá escondidinho ali? Pelo amor de Deus! Calma, Carol, não é isso não. O esquema é o seguinte. A gente vai mostrar pra você alguns momentos que você viveu na casa. E a Vivian, que é a nossa ex-BBB honorária, vai dizer o que faria se fosse você. Deus ali. Vamos pra primeira situação. Quando o ciúme de uma chiquitita deixa meu coração com buraquinhos. Nossa, não canta, Bruno. Quem que te falou, então? Tá viajando? Ok. Então, quem que te falou? Me conta. Eu tô viajando. Não, então eu quero saber agora. Quem que te falou? Ergue a tua voz e mostra quem é você. Não, eu só quero saber quem que te falou isso. Mostra quem é você. Você está me acusando de uma coisa que eu não fiz. Faz a santinha. Ai, a loirinha fofinha. Tá bom, querida? Eu te dei chance pra ser verdadeira comigo e ser real. Eu tô calma, cara. Ela tem que aguentar a Camila falar se eu tô certa ou não, velho. Mano, seja adulta. Mantenha a nossa porada. Eu falei com você. Você abriu pra vir e abriu pra cá. Abri sim, porque eu me senti mal. Falsa do car... Falsa do car... Não precisa abrir pra vir. É porque eu quero saber de onde... Fala a boca que vai dormir. Fala a boca que vai dormir. Não vou. Não vai. Não vai ficar inventando histórias sobre mim. Eu queria saber quem tinha... Eu queria saber quem tinha inventado isso pra você, Carol. E aí, Carol? Gente, que baixaria, né? É uma baixaria. Tá rindo de nervoso. Eu tô. Cada cá é uma lágrima. Eu também. Cada cá é uma lágrima. A única coisa que eu tenho pra dizer é péssima. Péssima. Minha atitude foi péssima. Não tem justificativa. Mas você já tinha dado uma esculachada em alguém assim, dormindo? Não. Foi a primeira vez. Nunca. Nunca fiz isso. E eu... Ali eu fiquei braba porque eu tinha... O assunto era só entre eu e ela. E aí acabou que as outras meninas vieram me cobrar na festa. E eu fiquei muito braba. O ego bateu ali. Não admiti na hora. E acabei entrando no quarto pra pegar minhas coisas pra ir embora. Numa cena de drama. E aí eu não sabia que ela tava dormindo. Ela levantou e falou, você tá falando comigo? Aí eu virei. E comecei a falar daquele jeito mega agressiva. E péssimo, péssimo. Mas então você não tem o perfil de barraqueira aqui fora, não é? Uma coisa... Barraqueira assim, daquele jeito... De apontar o dedo, assim. Aponta o dedo. De apontar o dedo. Mas não é com frequência. Entendi. Isso somente quando realmente tá numa situação que precisa. Mas ali não precisava. Foi acordada assim no seu BBB? Não. No caso, me colocando no lugar dela, se eu tivesse passado por alguma coisa parecida, que me deixasse muito chateada, eu já sou a pisciana chorona, né? Então ao invés de eu ir lá apontar o dedo na cara da menina, eu ia ficar chorando pelos cantos. Tipo, perdi o boge, hein? Ele deu em cima da outra, eu tenho certeza, eu vi! Eu vi! Não, mas ali eu achava que ela tava dando em cima dele. Sim, não, mas você não sofreu com a Lara, você foi lá, conversou com ela antes, né? Eu fui lá, conversei com o copo de bebida, né? Assim, tipo... Mas era a mala com a mão e o copo... Bem louca! E as meninas botaram... Não, eu ia sofrer com nada. As meninas começaram a vestir meus looks pra eu não ter como levá-los. E aí eu fui assim, gente... Vamos pra próxima situação. Quando eu retiro o que eu disse, mas só um pouquinho... Vou me policiar, vou me cuidar. Isso, só isso. Acho que a única coisa que eu errei e que eu retiro aqui, retiro mesmo, que eu me arrependo de ter falado, foi que eu queria dar... que eu vou dar na cara dele quando eu sair. Mas a vontade de dar na cara dele, eu tive. É real? Ela existe? Ela é real. Ela existe ainda? Não, não existe. A única coisa que eu quero dar na cara dele é um beijo. A gente fez as pazes, eu e o Lucas lá dentro. A gente tem os ânimos bem aflorados, assim, na discussão. O Lucas realmente causava uma pira dentro da casa. Ficou todo mundo muito assustado na época. E aí eu cheguei dando dedada de novo na cara dele, mandando ele aquela boca. E eu tive... É bem com a cara, né? É, só pra falar que tem uma dedada na cara. Eu realmente tive vontade, eu sou muito sincera com os meus sentimentos, eu tive vontade de dar na cara dele. Assim como todo mundo que tá assistindo aqui já deve ter sentido vontade de dar na cara de alguém, inclusive dar na minha cara. Mas, obviamente, vocês não vão fazer isso, né? Assim como eu também não fiz com o Lucas e nem com ninguém. Então vamos pra próxima situação. Quando a treta é interrompida pela festa. Segundo a Carol, eu acho que você tá esquecendo que aqui realmente tem câmera e que as coisas estão gravadas. Em nenhum momento eu dei início a uma confusão, uma briga. muito pelo contrário, eu estava falando com a Pocah, que nessa situação de Gil, Arthur e você e a gente em nenhum momento interferiu. E você veio dizendo pra mim que eu deveria escolher alguém que seria o Gil, que estava errado. E eu falei pra você assim, eu não vou dizer quem tá errado se eu não estava na hora. Não falei. Se você tá dizendo que não, eu fico de boa. Falei que eu te sentia de um lado que não era aquele lado da discussão. E você disse que eu deveria falar que o Gil estava errado e que todas as pessoas em volta entendam. Você tá botando a palavra na minha boca. Então, eu não vou discutir com você agora, porque tá gravado. Festa! Vamos pra festa! Eu tomei um susto nessa hora, cara. Vocês tomaram um susto, mas ficou aliviada, né? Porque deu uma acalmada. É, com a Camila, eu não estava na disposição de discutir realmente com ela. Então, eu ficava bem. Não teve nem dedo na cara, nada disso. Porque realmente eu respeito, tenho uma admiração por ela. Embora a afinidade, ela não tenha afinidade comigo. Ela deixou isso bem claro. Mas eu acredito que ela perdeu a afinidade, ou nem chegou a ter, por conta da briga com a Carla. E tá tudo bem ela comprar a briga. Só que eu fico chateada quando compro uma briga que não está à venda. Tinha outras pessoas na casa que, assim como estavam falando com a Carla, falavam comigo. Porque entenderam que aquilo era um assunto entre eu e a Carla. E a Camila não soube posicionar muito bem aquela ira dela comigo. E misturou, sim. E eu também acabei misturando coisas na minha cabeça. Então, eu já tô com a imagem de vilã. Se eu for justificar muito, não vai pegar muito bem. Então, é mais fácil falar, é isso aí que tá no vídeo. E a festa, quando chegou, a gente foi curtir. E ela me chamou pra conversar. A Camila tem um jeitão mais agressivo de falar também. E eu já li mais ácida. Já tava toda lavada na vilanzice, na indignação. Porque realmente eu fiquei muito estressada nessa casa. As pessoas podem não acreditar, mas lá dentro tudo maximizou. Pra mim, não foi uma experiência muito boa. Não me senti muito confortável. Me deixei levar pela ira de estar ali e não poder controlar nada. Essa treta, inclusive a Carol até comentou com a Lumena, né? Na festa, que ela aproveitou ao vivo porque tudo vai ao ar, né? Tá ali ao vivo, então ela já aproveitou ao vivo pra tirar já essa satisfação ali, né? E ter aquele discurso completo sem ser editado. Até quando o Tiago fala bem assim, quem aí quer fazer tal coisa? Todo mundo já fica, opa, deixa eu tentar aparecer aqui. E quando o Tiago não fala com a gente, vai chegando ali na quarta, quinta semana, ele ainda não falou com você direito. Não cria um negócio que você acha assim. Carência, a gente pensa assim, nossa, ele não gosta de mim. Você queria falar, ele falou que não, porque era a vez da outra, você ficou bolada. Eu fiquei, eu falei, gente, eu tô mais suportável, será que eu não gosto de mim? Aí eu fiquei, gente, vocês viram isso? Será que não sei o quê? Eu tô pra todo mundo. Outras pessoas na casa tiveram a mesma percepção de você, do tipo, meu Deus, ele não falou comigo. Aí o Gil, quando ele imitou o Gil, o Gil passou o dia inteiro feliz. É. Eu adoro o Gil, gente. É a pessoa que a gente tem contato, né? Eu adoro o Gil, porque o Gil... Parece que alguém beliscou ela aqui, ó. Ela adora o Gil, gente. Não, mas eu adoro, sabe por quê? Sabe quem me beliscou? A mãe dele. A mãe dele tá aqui me beliscando, porque ela acha que eu não gosto dele. Mas eu sempre falei, não sei se foi ao ar, aquelas sempre falam isso, né? Não sei se foi ao ar, mas eu sempre chamei ele de finalista. Teve a última discussão. Eu só queria deixar ele mais calmo, mas eu fui lá dar uma apimentada, porque eu precisava saber por que meu nome tava envolvido. Lembrando que ali é um jogo, a gente não tem celular, não tem televisão, não tem livro. E a única coisa que a gente tem pra fazer ali é arquitetar as relações. É, mas olha só, agora que a gente já reviu aí um pouquinho do que rolou lá na casa, bora ver o que é que o povo do Twitter andou comentando durante a sua passagem no BBB, tá? Esse é o Comenta, galera! Vamos lá. Vamos lá. Primeiro tweet na tela. Ó, Débora Seco mandou pra gente. Vocês viram essas imagens exclusivas do robô Perseverance da NASA em Marte? Olha isso, gente. De Marte ele tava pedindo, Sarah, indica a Carol. Era eu pedindo também. Inclusive, eu cheguei a pedir pra ela, me bota o paredão. Ela, não, não, você não é minha opção de voto agora, vai ser depois. Eu pedia pra ela me botar, porque naquele ponto ali que eu não vetei a Sarah, já tava num ponto que eu já não queria mais estar na casa, pelo fato de estar causando muito discórdia ali dentro. Não fui brifada de nada do que tava rolando lá. Quando eu entrava no confessionário, era realmente pra trocar o microfone. Eu via a galera comentando que eu fui brifada, que o Boninho aparecia lá. Não via a cara do Boninho. Na verdade, não tem nada disso ali. O nome disso é sensatez, é cara de pau mesmo, saber que tá fazendo coisa errada. O exame de consciência que você fez. Quando é que foi, Carol, que virou essa chave que você falou assim, meu Deus, porque assim, na semana anterior, você tava jurando em vida que a Sarah ia sair. Aí na outra semana, porque as coisas mudam muito rápido lá dentro. É, eu tava desejando. Não, não, você já tava achando que você que ia sair. Foi quando eu senti um aperto no coração. Eu senti uma angústia muito grande. E aí eu percebi que eu já nem tinha que estar ali. Eu tinha a sensação de estar estragando o programa, sinceramente. E aí eu comentava isso com algumas pessoas, eu falava, ah, eu acho que eu não tô feliz aqui. Vou embora, assim, não vou perturbar vocês. Se eu ficar, eu vou causar mais. E por que eu falava isso? De noção mesmo, eu não tava me sentindo confortável. E aí eu fui percebendo que dava pra arrumar, dava tempo, mas eu acho que eu já fiquei sem disposição mesmo. Então eu mergulhei naquela frustração de estar ali e perdi a mão. Ó, a gente tem mais tweet? Temos, né? Vamos ver então aí na tela, da Bic Miller. Carol criando a narrativa que ela mesma tá pedindo pra sair e o Brasil apenas acatando a sua vontade. Carol, tinha alguma estratégia nisso de pedir pra sair ali? De você achar, você até comentou com o Projota que talvez fosse uma forma de atrapalhar a leitura dos oponentes do jogo. Não, é, eu achava assim, realmente eu queria sair. E sair de uma maneira legal, que é pelo paredão, não pedindo pra sair pelo confessionário, como eu fiz várias vezes, eu ficava pedindo. E chegou o momento que a Sarah falou pra mim assim, eu quero entender como tá você lá fora. Só que eu falei pro Projota, talvez esse meu pedido de sair acabe confundindo a galera aqui dentro. Eles vão acabar se confundindo, eles não vão saber se realmente eu saí porque o público pediu ou porque eu supliquei pra sair. Depois você se arrependeu de ter pedido pra sair? Porque você chegou a falar lá, agora eu quero ficar. Ah, não, mas isso eu tava zoando mesmo, na festa. É porque eu... Deixa a gente louca o caralco, meu Deus do céu. É porque na festa, o único momento que eu ficava feliz, eu comentei isso várias vezes ali, era na festa. Ó, vamos ver o próximo tweet. O Batman indo recrutar o Aquaman. O Batman ali é a Carol, no caso, indo recrutar o que o... Gente, eu tô mais pra Coringa, hein? Eu tô rindo de nervosa, o Coringa, aquela doença do Coringa. Que todos nós. Agora pronto, agora vai ficar todo mundo com um sorriso aqui. A pessoa vai xingar a gente, vocês tão passando pano. Não é, gente, querendo que a gente faça. Não é, gente, mas não tem o que fazer. Então vamos pro último tweet, e é dela, da nossa querida Mari Gonzalez. Ah, meu Deus. Perguntando, o que é limosidade? Não é possível, gente. Não, é sério isso? Não. Eu devo ter feito brincando. Não, mas ela, não sei se você lembra, mas na edição dela, ela tinha esse leve, né? Ela trocava ali algumas palavras. A limosidade é o quê? É a acidez do limão passado... Porra, acho que gostei. E que cabe até pra Carol. Cara, ao invés de passar óleo de peroba, foi passada uma limosidade. Limosidade bem azeda. É, mas tirando a brincadeira de lado, a limosidade tem a ver com o meu temperamento ali, com o jeito que eu levo as coisas, que é um problema muito sério que eu tenho. E é uma coisa que não é possível de saber disso pelos meus clipes ou em programas de TV. Aqui, por exemplo, não tem como eu ter um desequilíbrio de animosidade, porque a gente tá aqui de boa. Por quê? Tá tudo bem, gente? Tá na tua boca! Então agora vamos contar pra Carol algumas fofocas que rolaram aqui fora. Bora, bora. Carol, é o seguinte, a gente preparou um quiz pra você ver se acerta no feeling algumas notícias que movimentaram as redes enquanto você tava confinada, beleza? Vamos lá, primeira pergunta. Bianca Andrade, a Boca Rosa, e o seu maridão Fred fecharam o Maracanã para o chá de revelação do bebê que estão esperando. Foi, assim, uma loucura. Qual é que é o nome da criança? Letra A, Boca Júnior, uma mistura do nome artístico da mãe com a paixão do pai pelo futebol. Letra B, Cris, em homenagem ao Cristiano Ronaldo, que é ídolo do papai Fred. Letra C, Jaque, uma referência ao apelido do momento Jaque Patombá. Ou letra D, Rafaela, uma homenagem de Boca Rosa, a sua ex-rival amada, Rafa Kalimann. Ah, eu acho que é a letra B. A resposta certa é a letra B, tá certo. O menino vai se chamar Cris em homenagem ao jogador Cristiano Ronaldo. É isso mesmo. E última pergunta. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil fez um post parabenizando um dos participantes do BBB21. Quem será que foi esse homenageado, hein, Carol? Letra A, Sara, ex-moradora de Los Angeles, pelo bom desempenho no curso de espionagem do FBI. Letra B, Carla Dias, pelo sucesso da exibição de Uclone nos Estados Unidos, onde o bordão Inxalá virou Swell's Dare. Letra C, Gilberto, que foi aprovado com bolsa nas universidades do Texas e da Califórnia. Ou letra D, Rodolfo, pela viralização da música Batom de Cereja, de Israel e Rodolfo, no topo das paradas norte-americanas. Assim, uma loucura. Bombou. É? Nossa, eu fiquei entre a C e a D. Pela música aí, a gente não parar de cantar essa música lá, acho que é a letra D. Não, ainda não. Israel e Rodolfo ainda não fizeram sucesso Porque ele comentou lá que ele foi... Porque ele comentou, o Gil falou que ele... É, o Gil. O Gil, ele ainda não sabe, mas foi aprovado na seleção de PHD em duas universidades dos Estados Unidos. Arrasou, inteligíssimo, né? Ele é muito babado. Bom, Carol, a gente quer te agradecer muito pelo papo, por topar a brincadeira. E a nossa conversa aqui está chegando ao fim, beleza? Obrigada, viu, Carol? Sucesso para você. Obrigada, gente. Tranquilidade e paz para a família. Sim, está tudo certo. E, ó, você que está assistindo, não cancela a gente não, tá? Deixa aqui seu like, seu comentário, compartilha. E quinta que vem tem mais TBT BBB aqui no canal Humor Multishow. Quem será que a gente vai receber aqui, hein? Quem, quem, quem? Tem algum palpite, Carol? Bom, pode ser Projota ou Lumena, porque a casa está querendo eliminar um deles. Eu sei disso. Pode ser que Lumena não autorize a própria saída, né? Pois é, talvez a Lumena realmente crie uma nova regra aí para o Big Brother. Pode esperar de tudo. Tomara, estou torcendo para que eles fiquem mais um tempo na casa e recebam muita compreensão quando saírem aqui fora. E, ó, até lá, a gente segue curtindo o BBB no Multishow, com 45 minutinhos ao vivo depois do programa na Globo, tá? E, é claro, com o nosso programa de quarta-feira, A Eliminação. Um beijo, gente! Valeu, galera! Um beijão!